Sogra, saber onde está o marido? Cococilla, Cococilla Que porra é essa? Filho, venha já aqui O que foi que houve mamem? O que esse cocô ambulante está fazendo aqui no meu banheiro? É isso que eu quero saber, filho Cococilla está morando em banheiro da casa de marido Cococilla, Cococilla Como é que é? Quem te deu permissão de morar no meu banheiro, seu cocô ambulante? Eu vou deixar você e sua esposa sós e usar o banheiro da minha casa Até mais Minha esposa porra nenhuma mamem Credo Cococilla lugar banheiro da casa de marido Aqui ser nova caverna de Cococilla Cococilla, Cococilla Como é que é? E quem alugaria o banheiro da minha casa para você, seu cocô ambulante? É o Troll, quem você achou que fosse? Parque-mã? Ah não Isso só pode ser brincadeira Eu aluguei o banheiro da sua casa para ela, Troll Pelo menos ela me paga o aluguel, ao contrário de você Isso foi golpe baixo, Parque-mã Golpe baixo são os vários meses de aluguel que você está me devendo, Troll E eu estou pensando em alugar o resto da casa para ela também Cococilla adoraria dividir caverna inteira com o marido Cococilla, Cococilla Puta que pariu Rua, 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 rua Tchau, tchau.